Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a localização do vigésimo carro de celeiro, né? Lembrando que está na ordem, eu fiz vários vídeos aí com a ordem, né? O décimo sexto, o décimo sétimo, o décimo oitavo, o décimo nono, né? E agora o vigésimo vídeo com a localização desse carro, né? Que foi o prêmio aí do Forzaton, né? Que já passou esse Forzaton, é claro. Se você não ganhou, não chegou a desbloquear esse Forzaton, né? Você não vai ter como desbloquear mais esses veículos aí, né? Isso aqui é para quem ainda não conseguiu localizar aí esses veículos do Forzaton, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Onde é que fica a localização desse vigésimo veículo, tá? Vocês vão vir aqui, ó, no festival do Outback, tá? E aí vocês vão sair aqui reto, tá? Pode ir reto, ó. Vamos embora, pode ir reto. Lembrando que eu tirei a música, tá, pessoal? Para não... o áudio do jogo, por causa que aqui tem música, né? Então, vocês vão vir reto aqui, ó. Vocês vão ver que ali na frente tem uma árvore já, ó. Olha só, vocês vão... só vim até aqui, ó. Olha só, já era. Vocês vão encontrar aí o vigésimo veículo de celeiro, tá? Que foi prêmio aí do Forzaton. Eu não consegui ganhar esse Forzaton, né? Eu não cheguei a pegar esse Forzaton. Então, eu não consigo desbloquear mais esse veículo. Mas tá aí a localização para vocês. É isso aí. E aí E aí E aí E aí